Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, eu sou Rocinho Macedo e estou aqui no banheiro. Literalmente no banheiro, porque é o lugar onde a gente pode falar sobre todas as merdas que os políticos fazem com nós, os brasileiros. Essa do presidente foi demais, né? O cara pagar com emendas parlamentares a liberdade dele a vários deputados e aumentar os impostos para poder pagar essas emendas parlamentares. E nós, brasileiros, que vamos pagar com o aumento do combustível. Só que no país vizinho, né, da Bolívia, a própria Petrobras vende o combustível nosso por R$ 1,50. Aí está certa a pesquisa que fizeram na Inglaterra, onde detectaram que o povo brasileiro é o terceiro povo mais idiota do mundo. Mas nós vamos ultrapassar, vamos ultrapassar, porque o ano que vem tem eleição e a maioria dos brasileiros vai reeleger a maioria desses bandidos que estão aí e nós vamos voltar a ser o primeiro povo mais idiota do mundo no banheiro.